Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E a gente já vai começar aí o mês de setembro, hoje, segunda-feira, dia 2 de setembro. A gente já vai começar com promoção, com novidade, pra gente começar o mês com o pé direito. Hoje eu trouxe pra vocês mais uma promoção incrível da Primacial. Pra você que estava esperando promoção, a Primacial é conhecida aí por fazer promoções incríveis. E eles não pararam, gente. Eles não pararam. Isso que eu acho incrível nessa marca, além da projeção, da fixação, da qualidade dos produtos. Eles não param. Então eles sempre trazem promoções legais. Então hoje eu vou apresentar mais uma promoção pra vocês, tá? Então, como sempre, vou falar pra vocês como que vai funcionar. Aqui está a minha caixinha. E a promoção que eles lançaram agora é o Festival de Miniaturas. Então vocês sabem que lá no site da Primacial nós temos duas volumetrias. A de 30ml e a de 100ml. E agora eu vou mostrar pra vocês o Festival de Miniaturas, que são as fragrâncias de 30ml. E como que vai funcionar a promoção? Ela começa hoje, dia 2 de setembro, e vai até o dia 15 de setembro. Então já marca aí na sua agenda pra você não perder. A promoção é aquela famosa, que todo mundo ama, onde você compra 5 e paga somente 4. Então você vai entrar no site, você vai escolher 5 fragrâncias aí de 30ml do seu gosto. Qualquer fragrância de 30ml, tá? Porque às vezes o pessoal sempre tem dúvida. Polly, tem que ser fragrâncias iguais? Tem que ser o mesmo cheiro? Não, gente. Fragrâncias diferentes, contanto que sejam aí de 30ml. Então você vai entrar no site, já vai ficar aqui embaixo pra vocês no box de informações ou no primeiro comentário fixado. Entrou no site, escolheu aí 5 fragrâncias de 30ml. Você vai pagar somente 4, ou seja, uma sai de brinde. Pelas minhas contas que eu fiz por cima, você vai conseguir aí parcelar. Se você quiser parcelar, é caro, né? Eu sou a rainha do parcelamento, adoro parcelar as coisas. Pelas minhas contas, vai sair aí em 3 parcelinhas de 89 e pouco, gente. Não fica caro. E além de tudo, algo que vocês amam. Frete grátis. E além de tudo, você vai conseguir aí a caixa presente que todo mundo ama, gente. Ó, aqui veio com o Festival de Miniaturas, o nome. E eu vou mostrar pra vocês como que fica. Então, do dia 2 ao dia 15, você vai ter disponível essa promoção no site. Compra 5 e paga 4. Consegue parcelar em 3 vezes, vai ficar 89 e pouco. Frete grátis, mais caixa presente. Poli, seu cupom vai estar ativo? Com certeza vai estar ativo o meu cupom de desconto, tá? Ele vai ficar passando na sua tela o tempo todo. E agora eu vou mostrar pra vocês as fragrâncias que eu escolhi, tá? Então, chegou assim pra mim, Festival de Miniaturas. Gente, olha a caixa que linda que é. Ó, tá vendo? É muito bonita, ela é muito firme, é um material muito firme. Então, vale a pena pra conhecer, tá? Então, você comprando aí as 5 fragrâncias, você vai pagar somente 4. Frete grátis, consegue parcelar em 3 vezes. Vai dar 89 e pouquinho, mais ou menos. E ganha uma caixa presente, tá? Ela sobe assim, deixa eu mostrar pra vocês. Você sobe ela assim, ó. Você abre ela assim. Gente, é muito bonita a caixa. Ela é muito firme, tá vendo? Ela é muito firme. É um material muito bom que eles usam. E vem assim as fragrâncias. E eu vou mostrar pra vocês as fragrâncias que eu escolhi. Tem uma aqui que eu amo demais, gente. Que eu quero mostrar pra vocês. E eu tô apaixonada por todas. Apaixonada mesmo, gente. A primeira que eu trouxe é uma que vocês sempre me pedem. Que eu já vou começar com ela. Que é a Our Choice. Gente, My Way. My Way. É o cheirinho do My Way. Olha, que lindo, ó. 30 ml. É importante que seja de 30 ml, tá, gente? Our Choice. Cheirinho perfeito do My Way. Vocês sempre me falam. Pauli, conheço o My Way. Gente, eu conheço o cheirinho do My Way. Eu só não tenho ele na minha coleção ainda. Mas eu trouxe esse daqui principalmente porque. O pessoal comentou muito em um vídeo que eu fiz. Falando do Jasmine Sambac. Que sentia essa similaridade. Eu não acho eles parecidos. Eu acho esse daqui muito mais cremoso. Então, o Our Choice aí é pra você. Que gosta de um floral branco. Aquele floral branco gostoso. É um floral branco que ele é bem cremoso. Então, você consegue sentir essa saída até um pouquinho mais achicletada. É um cheiro muito marcante. É um cheiro delicioso. Pra você que gosta de florais. Mas quer um floral mais pesado. Aquele floral mais noturno. Mais sensual. Mais baladeiro. Gente, que cheiro gostoso. É um cheiro leitoso. É um cheiro muito bom, gente. Our Choice. É a oportunidade no momento pra você comprar. E pra você que tava de olho nele faz tempo. Pra você que ainda não conhece. Se quer fazer um teste drive. O que eu sinto aqui é isso. Muita baunilha. Um floral branco bem pesado. Bem leitoso. Bem cremoso. Muito bom, gente. Muito gostoso. Vale muito a pena pra conhecer. Our Choice. Do My Way. Depois eu vou fazer uma resenha bem explicadinha pra vocês. Eu já quero mostrar mais tudo que eu escolhi. Porque senão esse vídeo vai ficar de gigantesco, né? Você já sabe que eu falo demais. Então, o Our Choice aí foi o primeiro que eu escolhi aí da Primacial. Incrível, gente. Você vai sair por aí com o cheiro do My Way. Que é um perfume caro. Todo mundo já sabe. É um perfume muito famoso. Então, ele é muito caro. Com muita projeção. Muita fixação. Muita similaridade, gente. E o preço tá incrível. Aproveitem a promoção porque tá demais. Que cheiro bom. Que cheiro gostoso. Que cheiro maravilhoso. O outro que eu escolhi é um que eu amo também, gente. Que é o Lady Town Rosé. Que é o contratipo aí do 212 Vip Rosé, gente. Eu amo demais esse perfume. 212 Vip Rosé de Carolina Herrera. Esse daqui, eu sinto, gente. É muito doido o que eu sinto nesse perfume. Eu sinto algo como se fosse em borbulha. Sabe aquele champanhe borbulhante? Eu sinto essa nota borbulhante nessa fragrância. Um floral delicioso. Uma mistura de flores. Um floral rosado. Misturado com floral branco. Abaunilhado. E eu sinto essa vibe do champanhe. Como se você estivesse numa festa. Então, eu gosto de falar que é uma fragrância mais festiva. Então, eu sinto esse perfume aqui. Que ao mesmo tempo que é adocicado e floral. Eu sinto ele limpo. E ao mesmo tempo, limpo. É um perfume que eu usaria tranquilamente à noite. Eu acho ele festivo. Agora, daqui a pouco começa aí a nossa temporada de Natal. Pauli, mas nós estamos em setembro. Mas, gente, vai chegar o Natal daqui a pouco. Eu não vejo a hora de chegar o Natal. E com certeza, vocês vão ver esse bonitinho aqui. 212 Vip Rosé. Na minha seleção de Natal. Porque é maravilhoso demais. Que perfume bom. Que perfume, gente. Ele é adocicado. Ele é cremoso. Mas, ao mesmo tempo, ele é limpo. Ele consegue trazer uma mistura de almiscar, sabe? Ele é muito bom, gente. Lady Tal Rosé. Um cheirinho sensacional. 212 Vip Rosé de Carolina Herrera. Pra quem procura aí projeção, fixação, cheiro de rica. Aquele cheiro limpo. Aquele cheiro gostoso. E, ao mesmo tempo, com peso. Com estrutura. Aquele perfume festivo. É um perfume que me lembra uma taça de champanhe. É delicioso. Eu amo demais. Um outro que eu trouxe pra vocês é o Classique. Que é do Classique de Jean Paul Gaultier. Que é um perfume também famoso. Caríssimo. O perfume do corpinho, né? Que todo mundo já sabe. O perfume do corpinho. Que a Primacial trouxe com maestria. O cheiro sensacional. Maravilhoso, gente. E esse daqui é demais. Esse daqui. Ele tem um floral também. Só que ele é bem adocicado. Ele tem uma vibe. Como que eu posso explicar pra vocês? Eu colocaria esse perfume como sensual. Esses perfumes aqui. Classique. O Classique Essence. Que eu já comentei com vocês. Que eu tenho aqui na minha coleção. Eles são perfumes. Que eles são bem adocicados. Bem cremosos. E eles conseguem trazer. Esse lado mais sensual. Uma mistura de elegância. Sofisticação. Só que muito sensuais. Como se fossem na vibe de Paola Bratio. Então sabe aqueles perfumes de vilã. De novela mexicana. Que elas são sensuais. E ao mesmo tempo elas são muito elegantes. É o que eu sinto aqui. Muito cremoso. É um perfume bem abaunilhado. Então você sente essa mistura de flores. Você sente baunilha. Uma pontinha de almisca. Muito marcante. O floral que eu sinto aqui. Com mais evidência. É um floral branco, gente. Ele é muito cremoso. Eu sinto ele levemente leitoso também. Muito bom. Quem tem o Classy. O Classy. Que aliás. O de Jean Paul Gaultier. E quer economizar o seu Classy. Que aí. Sabe que é um perfume mais caro. Tá afim de conhecer. Um contato é tipo perfeito, gente. Classy. Da Primacial. Muita projeção. Muita fixação. Delicioso. E vale muito a pena pra conhecer. Um outro que eu trouxe pra nós. Que eu escolhi também. É o Lady Banker, gente. Que ele é do Lady Million. Gente. Maravilhoso. Maravilhoso esse perfume aqui. Esse daqui. É sensual. Noturno. Baladeiro. Claro que. Se você quiser usar ele durante o dia. Você pode usar também. Mas dose nas borrifadas. Quando eu falo pra vocês. Da projeção e fixação dos perfumes da Primacial. Eu tô falando a real oficial. Quem tem os perfumes da marca. Sabe do que eu tô falando, gente. Os perfumes da Primacial. Eles entregam muita projeção. E muita fixação. Então são aqueles perfumes. Que assim. Se você usar esse daqui. Por exemplo. Se você quiser usar ele durante o dia. Que você pode usar seu perfume quando você quiser. Se você quiser usar ele durante o dia. Só dose nas borrifadas. Muito gostoso. Ele tem o cheiro. Que ele é uma mistura, gente. De floral. Eu sinto algumas frutinhas aqui também. Muito abaunilhado. E muito cremoso. Ele é muito bom. Ele é um perfume que eu considero ele mais sensual. Ele tem uma sensualidade. Só que é uma sensualidade que dá pra você usar durante o dia. Você dosando nas borrifadas. Você consegue usar durante o dia. Ele é muito bom. Quem tem o Lady Million em casa. Sabe do que eu tô falando. Ele tem um cheiro muito marcante, gente. Muito delicioso. E com certeza vale muito a pena pra conhecer. E por último, e não menos importante. Um dos meus perfumes favoritos da Primacial. Vocês sabem que eu tenho backups dele aqui na minha casa. E agora eu já trouxe outro pra vocês, gente. Sweet Ned. Eu sempre indico pra vocês o Sweet Ned. Pra quem é formiguinha de plantão. Ele é um contratipo do Pink Sugar. Gente, que perfume bom. Fora que o Pink Sugar a gente nem encontra mais, né? A gente nem encontra mais o Pink Sugar. E quando você encontra, tem um precinho super alto. Sweet Ned Pink Sugar. O Pink Sugar perfeito. Com projeção e fixação. Polly, qual que é o cheirinho do Pink Sugar? Muito docinho. Ele tem um cheirinho que é uma mistura aí. De algodão doce. De baunilha. Framboesa. Ele tem essas notas bem adocicadas. Então ele é um perfume gourmand. Para formiguinhas de plantão. Eu sinto aqui como se fosse literalmente. Um algodão doce de framboesa. É o cheirinho que eu sinto aqui, gente. Muito gostoso. Muito cheiroso. Tem várias resenhas do Pink Sugar aqui no canal para vocês. Ele é incrível. Polly, tem o cheiro do Egeo Dolce? Eu não acho. Muita gente sente a similaridade. Só que eu não acho que eles são idênticos, né? Eu não acho que o Boticário se inspirou no Pink Sugar para fazer o Egeo Dolce. Eu acho que ela seguiu ali aquele caminho olfativo. Mas apenas isso. Muito gostoso. Vale a pena para você que é formiguinha de plantão. Esse daqui você precisa ser formiguinha de plantão. Senão você não vai conseguir usar. Porque ele é muito docinho, tá gente? Muito gourmand. Para mim, lembra essa vibe bem cremosa. E esse algodão doce quentinho. É uma fragrância morna. Então é como se você estivesse ali na hora. Sabe naqueles parques de diversão? Quando você chega ali e fala assim. Moço, faz algodão doce para mim. Ele faz na hora. Ele joga aquele açúcar com aquele cheirinho de framboesa. E você mistura ali aquele açúcar. E sai aquele algodão doce prontinho ali. Com cheirinho de framboesa. Bem abaunilhado. Uma vibe de leite condensado. É o que eu sinto aqui. Sweet Ned. Maravilhoso, gente. Então aqui eu escolhi fragrâncias para todos os gostos, tá? Então para a gente só finalizar aqui com um resumão. Vamos lá, gente. O Classy. Que é o Classy de Jean Paul Gaultier. Eu sinto uma fragrância que ela é noturna, sensual. Porém com muita elegância. Como se fosse Paola Bratio. O Lady Tal Rosé, que é do 212 Vip Rosé. É uma fragrância bem festiva. Como se fossem borbulhas de champanhe. Como se você tivesse ali um champanhe bem geladinho. Naquela festa bem elegante e bem sofisticado. Então ele é um perfume bem festivo e bem sofisticado. Lady Banker, gente. Do Lady Million. Um perfume marcante. Que você consegue usar durante o dia. Porém dosando as borrifadas. Porque ele é muito potente e maravilhoso. Our Choice. My Way. Um floral branco leitoso. Cremoso. Maravilhoso. Abaunilhado. Você precisa gostar dessa vibe de tuberosa. Que é o que tem aqui. Maravilhoso. E Sweet Ned. Que é o do Pink Sugar. Para você que gosta de gourmands. Fragrâncias gourmands. Se você é uma formiguinha de plantão. Você com certeza precisa conhecer o Sweet Ned. Que é um perfume maravilhoso. Com cheirinho de algodão doce. De framboesa. É o que eu sinto aqui. E são sensacionais. Bom meus amores. Fechamos mais um vídeo com chave de ouro. Não esqueçam da promoção. Começa hoje dia 2. E vai somente até o dia 15. Tá bom? Então a promoção é onde você compra 5. E paga 4. Comprando essas fragrâncias aí. E você consegue parcelar em 3 vezes. Dá 89 e pouquinho aí. Mais ou menos. Ganha a caixa de presente. Mais frete grátis. Mais meu cupom de desconto. Que ficou passando na sua tela. Então gente. Vale a pena para conhecer. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixem aqui nos comentários. Que eu terei um prazer em responder vocês. Combinado? Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram. Curtam, comentem. Se inscrevam no canal. Aplica o sininho. Para ficar por dentro de tudo. E não perder nada. Um grande beijo para vocês. E eu vejo vocês amanhã. Tchau, tchau.